Atividade em Nibirotema, Hau Hadou, Mihaun, Escolane, Halao e Aloram, Uruno de Senleima, Fulangne e Recinto Escola 4 de Setembro, Balide Dili. Presidente da União Nacional de Escoteiros Timor-Leste, Idelta Maria Rodrigues Ateten, Programa Né Importante Tebas, Bafu Insa Esira, Tambali Rússia Programa Refere, Belemuda, Emanha Carácter. O Programa Né Ami Bolo, Revolução Carácter, Bafu Insa Esira, Lihússia Educação Cidadania. E a União Né Importante Tebas, Ato Bele, Prepara Itania Uang Sira, Itania Joven Sira, Nebema Corrindo Ita Hatene, Cata Joventude Milenial, Nebema Kita Precisa, Ato Tau Atenção, Tamba Ita Precupa, Ato Nune Joven Sira Abambairua, Seidia Clio Faliho Joven Sira Agora, Ato Ne Sira Bele, Hanou Indiak, Bafu Turo Sira Nian Rasek. Diretor-Geral da Secretaria de Aventura e Desporto, Davi Tomás de Jesus, afirma se é um comitimento que foi apoio para o movimento Refere. En 2021, Atoiin Bolo, Revolução Carácter. Estudante NB participa em atividade do Programa Movimento Revolução Carácter para o Futuro Né, a mudança de alunos recém. A atividade refere à ONU e à Escola Sanolunia de Lilaran, inclui Moço Cunen, Tuiro Plano, a atividade Né se continua para a Escola Celuc e Adililaran. Enquanto o total orçamento, o NB Secretariado de Estado de Aventura e Desporto apoia à União Nacional Escuteiro e a Tina Gringos Rua Sanolicência, que realizou a atividade refere à ONU e Rihuncia Reisien. Xenia Fernandes, Lombardo da Silva, D.A.M.N.